Tudo bom, pessoal? Bom dia! Hoje é sexta-feira, são seis e doze da manhã, estou indo para o escritório, o sol está bem aqui na frente, eu resolvi ligar a câmera menor na frente aqui, a parte da frente da câmera, para ir dando para vocês esse visual aqui do nascer do sol, que realmente fica muito legal, fica muito bonito aqui, principalmente depois de um dia de muita chuva que foi ontem, a gente vê o céu um pouco mais limpo, eu acho que fica super bonito, então vamos ver por aí, tá? Vamos lá, deixa eu conversar com vocês, hoje de manhã eu resolvi gravar esse vídeo, enquanto eu estou indo tomar café da manhã, como toda sexta-feira, do restaurante que eu mais gosto, que é o Waffle House, e enquanto isso a gente vai batendo um papo aqui. Bom, eu quero comentar com vocês sobre a nova proposta, que ainda não foi aprovada, da reforma tributária, e eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião e talvez o meu desabafo também aqui, então a gente vai batendo um papo aqui enquanto eu vou dirigindo. Bom, primeiro com relação a... o moço esqueceu da seta dele, o carro dele tem bastante tecnologia para informar ele, mas ele esqueceu da seta. Mas enfim, na quarta-feira agora, antes de ontem, saiu a publicação do texto proposto para a reforma tributária, eu acho que é importante a gente analisar de uma forma muito fria, porque senão a gente vira... aqui a gente acaba virando palanque político, e eu acho que a gente como brasileiro, a gente já está tão de saco cheio dessa questão política e interesses políticos, que eu tento ser da forma mais fria possível aqui para a gente raciocinar e pensar junto aqui, né? Então vamos lá. Quarta-feira saiu o texto e, curiosamente, esse texto já foi imediatamente levado, proposto, para ser colocado em votação. Então, assim, ninguém sabia de nada, de repente foi levada a... já foi feita a proposta para a votação. Eu particularmente acho que, como nós estamos falando aí em muitas questões, e a gente sabe que essa questão da reforma tributária a gente vem escutando há pelo menos uns 15 anos, né? E, ó, 15 anos e nada, né? A proposta, inclusive, do governo Bolsonaro, anterior já era, do governo Bolsonaro continuou sendo a reforma tributária, e eles não conseguiram sequer levar a votação isso. Aí agora, do nada, de quarta para sexta, não, vamos, 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 vamos votar, tem que ser, tem que votar, tem que votar, tem que votar. É difícil a gente entender como que uma questão tão importante quanto essa não foi levada para, pelo menos, escutarem os empresários, os agro, os próprios trabalhadores, né? Eu acho que isso aí precisava ser mais... precisava ser mais debatido, mais conversado, escutar melhor as entidades de classes, né? Escutar um pouco melhor essa... as pessoas que realmente vão pagar essa conta, né? Então, essa é a minha opinião. Mas vamos lá, vamos trazer aí o que temos e é o que temos e vamos que vamos. Primeiro, eu estranhei essa questão de ser colocado de uma forma tão surpresa, assim, tão, ah, de hoje para amanhã, e tão rápida, e ser colocado para análise e votação de uma forma tão rápida, assim, né? Será que alguém ali dentro do Congresso recebeu algum tipo de estímulo? Fica a pergunta aí para vocês. Depois de tanto tempo, não fizeram nada, e de repente, do nada, resolvem fazer tudo, né? Fica essa pergunta aí para vocês. E se essa pessoa ou essas pessoas receberam algum tipo de estímulo, seja ele aí uma concessão de cargos ou qualquer coisa nesse sentido, uma troca política aí, vamos imaginar o menos pior dos cenários, né? Será que essa votação vai ser realmente de interesse da população ou vai ser de interesse do governo, do atual governo? Fica essa outra pergunta para vocês. Mas vamos lá. O que que eu acho que foi legal nessa proposta, do jeito que eu li, tá? Se não mudar, o que eu acho que foi legal nela? Primeiro, agrupar uma série de impostos é uma coisa muito boa, principalmente para as pessoas que não entendem muito de direito tributário, não entendem muito de contabilidade, e acabam se perdendo no meio de impostos, né? Porque são muitos impostos. São criados muitos impostos. E as pessoas, muitas vezes, não é nem por má fé, elas acabam não sabendo até o que elas têm que pagar. Então, a gente precisa ver pelo lado positivo que, sim, o agrupamento de impostos vai trazer uma simplificação da questão e vai fazer, sim, com que a coisa seja mais simples para as pessoas entenderem e, consequentemente, vai diminuir bastante a possibilidade de um equívoco, alguma coisa nesse sentido. Então, já é bacana a simplificação. Mas, se a gente for olhar, for voltar lá atrászão mesmo, nós vamos ver que muitos dos impostos que hoje estão sendo condensados em um único imposto, ou dois, na verdade, eles não existiam. Eles foram criados. Então, quer dizer o quê? Nós vamos condensar tudo agora para daqui dois, três, cinco anos criarem novos impostos e dizerem olha, não, espera aí, esse daqui não faz parte daquilo ali. Esse aqui, não, esse aqui fazia, mas não faz mais. Então, a gente está criando um novo imposto. Ou, como a tal CPMF, lembra da CPMF, que era para ser provisória e o P virou permanente, é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que agrupar uma série de tributos e não amarrar para que novos não sejam criados à necessidade do Estado, e quanto mais esquerdista seja o Estado, quanto mais o governo federal seja de esquerda, maior é a possibilidade do Estado ser interventor. Consequentemente, o Estado fazer com que a gente pague mais. E o empresário, principalmente o empresário pequeno e médio no Brasil, ele já, se ele pagar mais do que ele já tenta pagar, porque não é nem que ele paga, porque às vezes ele tenta e não consegue, se ele pagar mais do que ele já é enforcado, ele está ferrado, porque ele fecha as portas. E aí, sim, nós vamos ter um Estado, tudo sendo produzido pelo Estado, tudo sendo pago pelo Estado e, obviamente, tudo indo para os cofres públicos. Consequentemente, o empobrecimento das pessoas. Mas, enfim, vamos lá. Então, essa é a parte positiva, ou seja, a junção de vários tributos dentro de um só. Mas aí, a gente começa a ver uma série de outras questões, porque o que acontece? Mesmo nós tendo aí o Conselho Federativo, onde eu posso até gravar um vídeo depois falando para vocês sobre essa questão do Conselho Federativo, mas eu acho que sim. Essa questão do Conselho Federativo foi muito legal, porque hoje a gente tem uma divisão muito grande aí de benefícios que são concedidos pela própria União para alguns Estados. E, geralmente, são os Estados que menos produzem. E eu realmente não consigo entender por quê. Porque esses Estados têm, sim, uma grande capacidade de produção. Então, pode ser que seja interessante para algumas pessoas que esses Estados não sejam grandes produtores de alguma coisa, de qualquer coisa que seja. Então, é mais interessante que esses Estados sejam sustentados por outros. Então, é assim, a estruturação e a forma do poder de voto e veto desse Conselho Federativo, aparentemente, ele mostra que há uma boa intenção aí de um controle maior para uma distribuição menos desigual, pelo menos de poder. Mas aí a gente vê que, na verdade, foi transmitida para a União toda a gerência e poder sobre decisão dessa questão tributária estadual. Então, por exemplo, se o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico e mais produtor do Brasil, pelo menos, ele resolve dar um benefício tributário para uma determinada empresa se instalar em São Paulo, ele não vai conseguir fazer. E aí muitas pessoas vão dizer assim, olha, espera aí, mas isso é bom? Porque se São Paulo não vai conseguir fazer mais isso, São Paulo que é o Estado mais interessante, nós vamos dar oportunidades para outros Estados chamarem grandes montadoras, grandes empresas e gerarem mais emprego e desenvolvimento, certo? Não, errado. Porque, na verdade, foi isso que aconteceu ali em Camassari, na Bahia. Foi exatamente isso que aconteceu ali com a fábrica e hoje a BYD chinesa está assumindo ali a produção. E o que aconteceu? Ford foi lá, usou todos os benefícios tributários por um tempo, fez as malas e foi embora. Enquanto foi interessante produzir, ela estava ali produzindo. Quando deixou de ser interessante, ela foi embora. Aí eu pergunto para vocês, foi um erro do governo da Bahia, foi um erro da Ford, foi um erro de quem? Acho que foi um erro de todos, porque o governo da Bahia, eu tenho certeza que não tinha advogados ruins ali, eu conheço muitos advogados baianos, que são sensacionais, e amigos meus mesmo assim, excelentes professores, e eles não estão nem perto de serem bobinhos. Então, quer dizer, os advogados ali do governador, eles não tinham a capacidade de prever que, eventualmente, a montadora poderia querer sair fora, se utilizar dos benefícios tributários e ir embora? Claro que eles sabiam. Mas por que isso, então, não previu uma multa bilionária no contrato para evitar que realmente fosse feito essa malandragem entre assas? Porque eu não vejo como malandragem. A empresa tem que olhar os objetivos dela. Se não há uma previsão contratual com multa para ela rescindir um contrato e aquele contrato não está sendo mais interessante para ela, ela simplesmente vai meter o pé mesmo, ela vai embora. E ela não está violando uma norma contratual por causa dessa questão. Então, eu particularmente acho que talvez, quem sabe, tenha havido aí uma certa troca de favores, quem sabe. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E quando a gente sabe que em troca de favores é a especialidade do atual governo, isso me preocupa muito quando a gente transfere para as mãos do governo federal o poder de decidir. Se ele vai conceder algum tipo de benefício para a instalação de uma determinada fábrica XYZ, uma grande empresa, uma multinacional, principalmente me preocupa é essa questão das multinacionais chinesas, que estão se implantando que nem parasitas em todos os lugares do mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai acabar se tornando refém de toda essa situação que a gente vê. Se você quer um emprego na polícia, está escrito ali, que o Estado está contratando HCSOjobs.com E no carro da polícia ali na frente. Outro ponto que me preocupa bastante sobre essa questão dessa alteração é sobre o repasse disso. Então, assim, a gente vê... Vou falar do Estado de São Paulo, muitos outros também na mesma linha. Um Estado paga muito tributo, é o que mais paga, e aí vai tudo para a União. A União decide como é que vai fazer a redistribuição disso. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que a gente precisa, sim, estimular o desenvolvimento inteiro, mas não em detrimento daquele que pagou o imposto. Eu sou totalmente contra você cobrar um tributo de uma determinada pessoa e esse tributo não voltar para ela de forma alguma. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está em São Paulo, e aí você resolve comprar um carro para a sua esposa ou para a sua filha. Vamos ser bem extremistas, tá? E aí você tem uma condição financeira melhor, uma condição financeira boa. Você vai comprar um carro importado, bom, você quer dar conforto para a sua família, é um direito seu, porque você trabalhou para caramba para ter aquele dinheiro. Então, você tem o direito de comprar o carro que você quiser, tá? E eu sou totalmente contra esse discurso lulista onde ele fala, não, porque vocês viram agora, semana passada, que o Lula falou, eu falei, não, é errado as pessoas, uns ganharem muito e outros ganharem pouco. Se todos ganharem pouco, nós vamos ter um Brasil equilibrado, vamos ter um Brasil melhor. Isso é o que está, não vou falar do cérebro dele, mas é o que está dentro da caixa craniana dele, tá? Então, vamos dizer, você trabalhou muito, você tem o direito de escolher o carro que você quiser para a sua família. Primeiro, você vai escolher mesmo o carro que você quiser ou você vai tentar não chamar muita atenção, porque senão o bandido vai querer sequestrar, assaltar, roubar, talvez matar a sua família. Então, esse já é um ponto que me preocupa. Mas a gente não paga imposto para ter segurança pública? Paga. Segurança pública volta? Não volta. Aí você resolve dar um carro médio para a sua família. Você compra um carro bom, mas não aquele que você gostaria, mas você compra um carro bom ao Alfa House. E aí você compra aquele carro dar para a sua mulher, dar para a sua filha. Você vai fazer o quê? Blindar o carro. Porque senão você sabe que vai ser problema. Você não vai deixar sua filha de 20 anos sair em São Paulo, pelo menos, de noite para ir em uma festa ou em um aniversário ou encontrar com os amigos. Você não vai deixar ela sair sem um carro blindado. Você vai ficar preocupado. Você não vai dormir. então você vai ter que gastar mais uma vez, ou seja, você já não comprou o que você queria, mas você vai gastar além daquilo para blindar o carro para ter uma segurança para a qual você já pagou. Certo? Aí você gasta mais, paga mais imposto em cima da blindagem e tudo mais para poder dar um certo conforto. Esse dinheiro da blindagem vai para o lixo porque você vai gastar um dinheirão para blindar o carro e na hora que você for vender o carro você não vai recuperar esse dinheiro. Bacana. E aí nós vamos em muitas coisas. Esse carro você vai gastar muito com manutenção porque carro blindado tem um peso a mais as estradas, as ruas no Brasil nas principais capitais são uma porcaria. Ué, mas você não pagou o IPVA? Você pagou, mas não voltou para você porque esse dinheiro foi para outra coisa. Então, e eu posso ficar falando aqui até 10 da noite até mais falando sobre todas as questões que a gente paga o imposto e não retorna de volta. Você paga o imposto para ter segurança pública mas você tem que contratar o segurança particular para a sua empresa porque senão alguém vai entrar lá e vai roubar a sua empresa. Você precisa pagar a segurança pública mas você precisa investir em alarmes e câmeras e vigilância no seu prédio onde você mora porque senão vai entrar alguém ali vai render o porteiro vai subir vai assaltar o prédio inteiro. Então assim eu não sou contra pagarmos impostos eu pago imposto aqui nos Estados Unidos e não é pouco eu pago bastante aqui nos Estados Unidos mas a gente vê voltando e no Brasil a gente vê o que voltando para a gente e aí as pessoas vêm falando sobre ah não mas eu vou tentar abrir uma empresa mas eu não posso passar dessa eu não posso crescer além disso porque se eu crescer além disso eu vou pagar tributo dobra caramba mas que país é esse que desestimula o crescimento do empresário que país é esse que desestimula a pessoa a querer abrir uma filial abrir duas três quatro cinco dez que país é esse né então eu acho que essa questão da reforma tributária é mais mais uma para criar uma expectativa nas pessoas de que algo está sendo feito e que na verdade a gente vai continuar vendo a mesma coisa que a gente sempre vê o país do futuro futuro a gente vê o que a gente faz mas agora a gente vai ter que lidar com uma situação e essa situação é essa que a gente está vendo nós vamos ter aí uma reforma onde vai ser mais do mesmo vamos agrupar tributos daqui um tempo vamos criar novos tributos porque esse daqui já não vai ser suficiente para pagar conta mas como é um só a gente vai criar só mais um depois só mais um depois só mais um depois daqui 20 anos a gente agrupa tudo de novo e aí assim a gente vai sucessivamente que é o que eu venho vendo acontecer no Brasil há décadas e infelizmente a gente não vê uma mudança real dentro dessa situação essa mudança era o que eu gostaria de ver na reforma tributária e mais uma vez a gente não está vendo então vamos ser realistas vamos botar o pé no chão e enxergar que infelizmente a política que a gente tem hoje no nosso país é aquela história do mais do mesmo que a gente vê há muitas décadas né e eu realmente não consigo engolir isso porque eu cresci ouvindo meus pais falando do do Paulo Maluf em São Paulo foi governador foi prefeito e todo mundo sabia que ele tinha um monte de rolo né e eu perguntava para meus pais pô pai por que que vocês dois votam no Maluf se vocês sabem que ele ah não ele rouba mais faz essa é a mentalidade que você quer para os seus filhos essa é a mentalidade que você quer para você essa é a mentalidade que você quer para o seu país essa é a mentalidade que você quer que o mundo que o cenário internacional enxergue o país não ali a gente vai botar uma grana de especulação porque a gente sabe que a política ali eles roubam mais faz mas e aí o povo vai pagando e é isso que interessa porque a gente quer receber os juros os dividendos daquele dinheiro que a gente investiu ali depois na hora que a gente quiser a gente tira eles quebram e dane-se é isso que a gente quer para o país né então eu acho que falta um pouquinho nas pessoas enxergar como realmente as coisas estão acontecendo ao invés de criar expectativa em cima de político e é o que eu falo sempre para vocês que é muito perigoso essa paixão cega por políticos não adianta a gente ter paixão por político porque o político nem sabe que você existe essa é a realidade tá e eu falo sempre para amigos meus que são fervorosos por políticos seja Lula Bolsonaro Trump o que for não interessa quem é eu sempre pergunto para essas pessoas se você morrer esse político vai no seu velório ah não não vai então ele não está nem aí para você ele nem sabe que você existe e você é apaixonado por ele é um amor platônico porque ele nem sabe que você existe ele não vai fazer nada para facilitar a sua vida e possivelmente os políticos falam o que a pessoa quer ouvir mas na hora do vamos ver é politicagem é um querendo fazer a troca política com o outro essa é a realidade e se a gente não enxerga isso infelizmente a gente fica refém desse sistema que só gira em torno dele mesmo e a gente é o a máquina de caça níquel que sustenta essa estrutura infelizmente então vamos pensar um pouco nisso vamos olhar direitinho essa questão dessa reforma tributária e vamos enxergar para que realmente ela veio vamos esperar votar vamos ver se de repente o congresso muda alguma coisa aí que realmente seja relevante tomara que alguém ali tenha vergonha na cara e justifique o seu cargo mas eu particularmente como eu já disse para vocês na política brasileira eu realmente perdi a minha fé há 12 anos atrás então eu não realmente não tenho nenhum tipo de esperança de que algo realmente vai mudar de que você não vai precisar mais andar de carro blindado que você não vai precisar mais deixar de crescer na sua empresa porque senão a tributação vai te matar eu realmente não acredito que você vai precisar dispensar a segurança privada que você tem e vai poder deixar a sua loja aí tranquila o seu escritório tranquilo a sua casa tranquila sem invasão do crime principalmente do crime organizado que cada vez mais toma força no país e a gente perde mais o controle sobre isso deixa aqui embaixo seu comentário o que você achou disso o que você acha dessa reforma o que você acha dessa história de da gente pagar duas, três, quatro vezes pelo mesmo serviço sem tê-lo e o que você acha dessa fala do Lula de dizer que se todos ganhassem um pouquinho o país seria melhor ao invés de a gente ter pessoas que ganham mais outras que ganham menos se todos ganhassem menos o país seria um país melhor se manifeste sobre isso aqui grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado